É sobre o humano amar, cê sabe muito bem É sobre o humano amar, sentir, doer, gozar, ser feliz Vê que sou eu que te diz Não fique triste assim É soberano estar em ti querer até muito mais A vida leva e traz A vida faz e refaz Será que quer achar? Sua expressão é simples Mas deixa tudo e me chama Eu gosto de te ter Como se já não fosse a coisa mais humana Esquecer É sobre o humano viver E como não seria Sinto que fiz esta canção em parceria Com você A vida leva e traz A vida faz e refaz Será que quer achar? Sua expressão é simples É sobre o humano amar Mãe 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 Obrigada.